Amigos, terenauta do site Jatobar News, estamos aqui no 25º subgrupamento do Bocos de Bombeiros de Bela Vista. Vamos aqui com o comandante Souza Neto, que vai estar dando algumas informações. Boa tarde, comandante. Boa tarde, meu amigo Alex. Boa tarde, internautas do site. Então, Alex, nós estamos bem otimistas aqui em Bela Vista, o quartel é novo. Nós estamos desenvolvendo essa parte não só de atendimento de ocorrências, mas também é trabalho social que o Corpo de Bombeiros pode desenvolver. Então, nós estamos trabalhando juntamente com a Prefeitura, com a Câmara Legislativa e também com empresas privadas futuramente para estar implantando projetos sociais com o Bombeiro da Manhã, que é um projeto renomado em outras cidades que já implantaram esse projeto. Nós, se Deus quiser, iremos implantar até o ano que vem aqui e também nós vamos estar aí realizando, se Deus quiser, a reforma da piscina para implantar um projeto de natação a todas as crianças aqui de Bela Vista. Por fim, o nosso planejamento também é participar de palestras em escolas. Então, nós estaremos aí durante o ano fazendo um cronograma junto com a Secretaria de Educação para visitar as crianças aí e divulgar o nosso trabalho com métodos de prevenção às crianças de uma forma geral. Nós estamos na margem de três ocorrências por dia. Como o quartel acabou de se estabelecer, normalmente é assim que inicia o trabalho do Corpo de Bombeiros, inicia gradativamente. Lembrando que nós também atuamos de outra forma também, não só o atendimento operacional, que é a ambulância, que é o caminhão de incêndio. Nós fazemos vistorias prediais, nós damos palestras. Então, assim, de certa forma, o Corpo de Bombeiros, ele sempre está atuando na sociedade. E outro ponto importante, Alex, é que nós atendemos Caracol também. Então, essa parte de vistoria, combate a incêndio, tudo a gente também é nossa área. Antes, Caracol era de Porto Murtinho e Bela Vista era de Jardim. Agora, como abriu o quartel de Bela Vista, Bela Vista e Caracol é a nossa área de atuação. A parte de vistoria é uma lei, né, que regula isso, a 4.335. Ela é um pouco complexa, os engenheiros sabem bem dela, mas de uma forma bem sucinta, para você e os telespectadores entenderem, os internautas, é a certificação do Corpo de Bombeiros para a questão de extintores, de hidrantes. E isso é importante, porque traz uma segurança à população, a segurança aos eventos, né. Então, por exemplo, se tiver uma escobel, o Corpo de Bombeiros vai estar junto na parte de vistoria. Então, assim, é tudo para trazer uma segurança maior a toda a população de Bela Vista e Caracol. Estamos montando aí um time, né. Aqui nós temos um militar que é de Bela Vista, o soldado Robnei, né. E ele convidou aí a tropa, inclusive eu, para estar jogando, né. Mas a gente está retornando aos poucos aí. E também, a parte de prevenção a gente estará lá, a nossa ambulância estará lá. Por fim, Alex, antes que eu me esqueça, essa questão de prevenção e combate a incêndios florestais esse ano, a gente vai estar atuando bastante também. A partir de julho até novembro, o Corpo de Bombeiros Militar aqui em Bela Vista estará com uma guarnição, 24 horas por dia, para combater esses incêndios florestais, que foi justamente o gargalo do ano passado. Foi a grande dificuldade da sociedade da região, esses incêndios que trouxeram aí muita destruição e também uma dificuldade para a sociedade local. Então, o Corpo de Bombeiros esse ano, a gente vai estar trabalhando bastante. Já tem uma previsão, inclusive Alex e amigos internautas, de chegar mais uma ambulância para a gente. A gente está correndo atrás, a gente vai ficar com duas ambulâncias. A gente está recebendo uma outra caminhonete, a gente vai ficar com duas caminhonetes. Embarcação, então assim, estrutura, viatura, a gente está bem servidos. E provavelmente, até meio do ano, nós estaremos recebendo aí mais de 5 a 7 militares para compor o nosso efetivo aqui e chegar a um total aí de 25 militares que atuará na região de Bela Vista e Caracol. Nós estamos com 15 militares. O que a gente orienta? É contar com a conscientização da população, juntar o lixo, descartar de uma maneira adequada e não colocar fogo, porque o fogo, na verdade, a fumaça, ela vai, ela se dispersa. Então, vai atrapalhar o vizinho, vai atrapalhar esse fogo, pode ir para uma área de mata e dificultar aí o trabalho do Corpo de Bombeiros Militares. Então, o que a gente orienta? Você, vizinho, orientar aí a pegar esse lixo e descartar da maneira correta. E você, fazendeiro, que tem uma pastagem, pode fazer a queimada controlada. Então, a queimada controlada está liberada, entra com a parte, salvo engano, na Secretaria de Meio Ambiente, né? Eles têm uma liberação e você faz essa queimada controlada, dependendo do Corpo de Bombeiros Militares, até apoia, fazendo essa prevenção lá no local para esse fogo dispersado. A gente orienta os acervos, todos os cuidados que tem que ter para fazer essa queimada controlada, né? Agora, o que não pode é botar fogo no lixo, né? A senhora dona de casa, o senhor dona de casa e o proprietário rural fazer aí dependendo essa questão aí da queima de pastagem, que é um dos grandes indícios, né? Agora, a gente também não pode ser, de uma forma geral, que não vai acontecer incêndio. Vai acontecer porque tem questões de raio, tem questões aí de queda de fio, de energia que também traz a fonte de ignição necessária. Então, assim, a gente está aqui para trabalhar. Mas, lembrando que a gente conta com a conscientização da população. A mensagem que eu deixo a toda a população de Bela Vista é que o Corpo de Bombeiros Militares está aqui, 24 horas por dia, através do 193. Conte conosco, para o que der e vier, que a gente estará aí à disposição de toda a população de Bela Vista. Um grande abraço e até a próxima.